Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal com vocês. Hoje é terça-feira, como vocês estão? Tá tudo bem? Como está tudo bem? Graças a Deus! E hoje estou de foco, é terça-feira. Vocês já sabem que quase todas as terças-feiras eu gravo vídeo aqui no canal, que é o dia que eu tô de foco, que é o dia que eu tô mais de boa, entendeu? E é isso, gente. Hoje vai ser vídeozinho de faxina aí, daqui da parte de cima, dos quartos e do banheiro. Já vai deixando aí o like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito. Eu quero ter uma faxininha bem boa aqui, bem legal, sabe? Aqui no quarto, aqui nesse quarto, gente, não tem nada. A única coisa que tem é aquilo ali no chão, só. Mas esse quarto aqui não tem nada, é um quarto vazio, que eu tenho um projeto pra ele, a gente tem um projeto aqui. A gente vai fazer, se Deus quiser. Aí, gente, eu vou lavar aqui o banheiro e vou arrumar aqui o meu quarto. Tá uma bagunça lá, ficando toda bagunçada. A gente sempre arruma a cama, né, na hora de acordar. Só que hoje eu vou trocar tudo, vou colocar tudo pra lavar e vou fazer uma faxininha aqui. Então, eu nem quis arrumar, não, né, porque eu vou tirar agora. E aí, meu esposo já foi trabalhar. Agora são oito e meia da manhã. Ele saiu às oito. Começar aqui a limpar aqui em cima, a parte de cima, pelo menos a parte de cima, pra jantar pra gente, entendeu? Aí, amanhã a gente, na quarta, né, a gente vai arrumar lá embaixo, porque é muita coisa, entendeu? Pra me fazer aqui, teria que ser um dia inteiro. Aí, gente, eu vou arrumar aquela cama, tirar tudo, varrer tudo. E é isso, acompanha, é isso. Vou trocar o lençol da cama, forro, tudo. E aí, eu vou limpar as janelas, vou limpar aqui o chão, ajeitar meu guarda-roupa. Aí, eu vou arrumar aqui essa parte aqui dos perfumes. Gente, eu vou arrumar tudo, vou arrumar essa parte aqui. Também, das minhas roupas que estavam bem bagunçadas, não nem vou mostrar pra vocês, não, porque... Gente, eu vou arrumar. E aí, eu vou... É... tirar tudo, né, varrer tudo. Aí, a gente tá com esse tapetinho aqui, que o outro tá pra lavar. Eu não lavei ainda, eu tenho que lavar. Mas depois, eu quero comprar um tapete maior, gente, pra colocar aqui na cama. Sabe, eu quero dar uma decorada aqui nesse quarto. Sabe, comprar um criadinho pra colocar ali, do lado da cama. Tá bem calor aqui hoje. Aí, eu já trouxe aqui o balde com os produtos de limpeza. Eu vou lavar também o banheiro. Vou lavar o banheiro também. Vou deixar vocês acompanhando aí. E hoje, a gente faxina aqui. Eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Eu vou deixar vocês acompanhando. E aí, eu vou deixar vocês acompanhando. Você vai me, você vai me, você vai me, você vai me Você vai me, eu vou me with you E você vai me, eu vou me with you You vai me, eu vou me avec you Amém. Gente, como vocês viram aí, eu varri o chão. Aí, gente, eu coloquei meu celular pra carregar, porque tava descarregando. E já vim logo ajeitando aqui essas coisas. Tinha umas produtos ali, meu, que tava na caixa ainda. Eu tirei, joguei fora, arrumei as gavetas. E arrumei essa parte aqui, que eu nem queria mostrar pra vocês. Tava uma bagunça. Vou mostrar mais ou menos aqui que ficou mais arrumadinho, né? Mais ajeitadinho. Mas tava uma bagunça isso aqui, gente. Minhas roupas estavam todas bagunçadas. Aí, eu vou limpar a janela com empolvidos. Vou forrar a cama, né? Limpar o chão, limpar o ventilador também. Nosso quarto sai poeira, que eu não sei de onde vem. E a gente tá doido pra comprar um aspirador. Pra poder, né, passar no chão. Porque é muita poeira e meu cabelo tá caindo muito, gente. Aí vocês já sabem como que é, né? Aí eu fico nessa luta aí de cabelo no chão. Tem que tá varrendo. E aí sai muita poeira. Eu não sei porquê. Acho que é porque a rua daqui de casa não é calçada. Aí vem muita poeira, gente, pra cá. Eu vou passar lustramóveis ainda por fora do guarda-roupa. Pra limpar o espelho, né? Com limpar vidros. Limpar as janelas. E limpar o chão, né? Eu varri muito. Muito cabelo, muita poeira. Não sei o que acontece. A gente limpa a casa uma vez por semana, né? Como eu falei pra vocês. Aí a gente dá aquela limpeza boa, sabe? Na casa. E aí, gente. É uma poeira de outro mundo. Aí o ventilador toda vez desse, abre e limpa. Aí hoje eu vou estar fazendo isso. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar, né? Mas eu vou tentar aqui. Eu vou limpar ele. Vou limpar a cabeceira da cama, a janela. E aí, gente. Eu vou deixar vocês acompanhando aí. Pra cá tá uma baguncinha. O banheiro ali já... Já joguei cloro no chão. Joguei o pato no vaso. E o cloro que eu usei foi aquela água sanitária ali. Joguei tudo ali. E vou deixar de molho aí, né? Pra mim não ficar morrendo. Quando eu... Tipo assim, se eu deixar pra jogar na hora de lavar. O banheiro, aí eu fico lá morrendo. Supocada. Mas é isso, gente. Gente, eu comprei esse verde aqui. Limpa vidros pra limpar minhas janelas, né? Aí ele vem assim lacradinho. Aí como eu sabia que eu tinha esse borrifador aqui em casa. Eu falei, eu vou levar, vou pegar a tampinha e colocar. Nele. Mas aí não deu pra encaixar. Porque a entrada dele aqui é diferente. Aí o que que eu fiz? Eu despejei todo aqui no meu borrifador. E vou usar. Né? Eu achei que dá pra encaixar aqui. Mas não deu. Coloquei todo. Aqui eu vou limpar as janelas com ele. Vou testar pra ver se é bom. É... Não deixa mancha, né? Sem mancha. Brilho e secagem rápido. Vamos ver, né, gente? Gente, eu descobri que o meu borrifador fez um furinho aqui. Não sei como. Aí eu tive que despejar aqui de novo, gente. Mas não encaixa. Eu vou tentar encaixar isso aqui, né? Gente do céu. E o meu borrifador furou. Não sei como. Eu vou descobrir agora ali usando ele. Né? Eu vou... Isso aqui já era de outro produto de limpeza, né? Que eu não joguei fora pra me usar aqui, né? Na casa. O que que eu vou fazer agora com isso aqui? Pela ordem de Deus. Vou tentar encaixar isso aqui. Tem que dar certo. 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 Tchau, tchau 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 aí na cabeceira e eu não sei fazer isso sozinha, só a Dayson sabe. Aí quando ele tiver, né, se ele tivesse aqui, eu pediria ele para me ajudar, né, para montar de novo depois, mas ele dá uma trabalheira doida, né. Aí isso aí eu faço de vez em quando também, gente, nem sempre não. Aí eu só arrastei a cama um pouquinho para cá, né, para limpar aquele cantinho lá, onde fica o ventilador, ainda vou colocar o ventilador lá e ajeitar a cortina. Mas o quarto é bem demorado, bem demorado o quarto, porque a gente gosta de ilustrar o guarda-roupa, né, ilustrar, limpar aqui a parte dos perfumes, higiene pessoais, fica meio assim bagunçado, né, gente, tipo assim, porque é pequeno, um espaço pequeno, né, o nosso guarda-roupa não é tão grande assim, mas dá para nós dois. Aí, ficou assim, quarto, vou colocar o tapetinho aqui e vou lá para o outro quarto que não tem nada lá, né, tá bem mais fácil lá de limpar. E aí, gente, o chão daqui ele é um amarelinho, aí não dá para ver muito bem quanto tá limpo, sabe, mas aqui no lado da luz aqui dá para ver um pouquinho, tá vendo? E é isso, gente, finalizar o quarto aqui. Eu não sei se minha voz está ficando baixa ou não, porque eu não estou usando o fone agora, a caixinha está lá embaixo. E é isso, vamos finalizando aqui, né? Vou partir lá para o outro quarto também. Vamos lá para o outro quarto. Vamos lá para o outro quarto. Gente, finalizei o quarto, agora vamos para o banheiro, né? Aí, depois que eu limpar o banheiro, eu vou limpar o corredor e a janela aqui. Gente, como vocês podem ver, aqui em casa é muita janela de vidro. É no corredor, é na escada. Aí, gente, eu vou limpar essa e essa. Tá bom? Daqui a pouquinho. Vou lavar o banheiro logo, para adiantar. O quarto ficou bem limpinho. Esse quarto aí não tem nada dentro, como vocês podem ver, mas futuramente eu e Davidson temos um projeto para esse quarto aí, né? E vai dar certo, em nome de Jesus. Aí, gente, depois que eu finalizar o banheiro, eu vou limpar o corredor. Olha a bagunça aqui, ó. A vasilha ali, quali, para lavar o banheiro. Essa já fica separada para lavar o banheiro, junto com essa buchinha, gente. Aí, direto, eu troco a bucha, eu jogo fora. E aqui foi o paninho que eu limpei. Tô limpando as janelas, né? Vou lavar ele de novo, para limpar a janela. Aquele ali que eu limpei, lustrei o guarda-roupa e limpei o meu, a minha cabeceira. Aí, vou lavar esses paninhos aqui, para mim, estar usando de novo. Porque eu vou usar esse aqui na janela. E aí, eu tô enchendo o balde ali. Aquele balde ali, foi minha mãe que me deu. Meu pai, ele mexe com piscina. Aí, ela me deu três baldes desses, gente. Inclusive, um balde desse já furou. Aí, eu vou tirar essas coisas aqui. Papel higiênico. E é isso, gente. A imagem não tá muito boa. A imagem não tá muito boa, mas... Vou melhorar pra vocês. Como vocês podem ver, o box tá bem sujo. Aí, eu trouxe o quê? Detergente ali, ó. Pra lavar o box. E eu vi na internet que é bom, né? Eu vou testar aqui. Tá bem sujinho, ó. Bem embaçado. E aí, gente. Aquela mocha ali, eu falei pra vocês. Que não sai. Tô enchendo o balde aqui. Vou fazer a misturinha pra lavar o banheiro. Aí, eu deixei aqui. Eu joguei o cloro aqui nas paredes, né? Deixei de molho. Em tudo aqui. Pra já ir tirando a sujeira, né? Porque se eu colocar muito cloro, eu fico morrendo depois. Mas vai dar certo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Gente, já finalizei aqui o meu banheiro. Tchau, tchau. 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 Hat-se-tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui no banheiro. Vou agora aqui para o corredor. Vou agora aqui para o corredor. Vou agora aqui para o corredor. Gente, fim de faxina por aqui. Estou toda suada, estou muito cansada. Finalizei a escada aqui, vou mostrar para vocês. A gente limpa na quarta aqui em cima e na quinta lá embaixo, né? Aí, como eu estou de fogo, eu resolvi adiantar aqui em cima e amanhã a gente adiantar lá embaixo. Entendeu? Hoje é terça, como eu falei para vocês. E aí, gente, já adianta, né? Porque dá um trabalhinho. A gente gosta de limpar bem limpinho, sabe? Ilustrar o guarda-roupa, limpar o espelho, tirar as coisas de dentro para limpar. Não tudo, né? Só a parte dos perfumes e tal. E... é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso. Queria compartilhar com vocês um pouquinho como que é a limpeza aqui em cima, tá bom? E depois eu vou compartilhar de novo lá embaixo, tá bom? Eu quero fazer uma faxina completa lá, sabe? E aí eu vou gravar para vocês depois. A escada está bem limpinha. Eu limpei toda. Toda, toda, toda. Limpei os corrimãos. Também essa sombrinha fica aqui. É minha. Essa sombrinha. Aí, gente, eu limpei a janela com limpa-vidro, como vocês viram, né? Eu achei que ficou embaçado. Mas eu não sei como é que funciona. Se eu tenho que lavar a janela, depois passar o limpa-vidro, eu não sei. Eu sei que eu limpei com pano limpo, né? Eu lavei o pano direitinho, limpei as janelas. Mas eu achei que ficou embaçadinha ainda. Eu não sei se dá para ver. Dá para ver aqui no vídeo como está embaçado, tá vendo? E aí, gente? É... a escada ficou assim, bem limpinha. Para ver aqui no chão, né? Corredor também. Tem o corredor todo. Quartos. Fechei a cortina ali. Aqui está meu tripé. Bichinha guerreiro. O banheiro eu já tinha mostrado para vocês, né? O quarto também. E é isso, gente. Fui faxina só aqui mesmo. Sabe? Aqui de cima. Aí eu limpei aqui a minha cabeceira, né? Com o Veja. Eu gosto de limpar com álcool e desinfetante. Mas meu álcool acabou. Como o Veja tem álcool. E mata bactérias. Então eu usei ele mesmo. Gente, eu quero dar uma decorada nesse quarto aqui. Colocar uma foto nossa aqui. E nós não temos nenhuma foto revelada. Do nosso casório. E aí eu quero revelar algumas fotos. E esse quarto aqui, como eu falei para vocês, né? A gente tem um projeto com ele. E eu creio que vai dar certo. Se Deus quiser. Aqui não tem nada. Só tem aquele capacete ali quebrado. E essa caixinha aqui. Da minha bobonieira. Que eu nem sei porque eu não joguei fora ainda. Eu vou jogar isso fora, gente. Porque eu não sei para que eu quero isso. E é isso, galera. Ficou bem arejado. Bem limpinho. Do jeito que eu gosto. O vaso aí eu coloquei o... Coloquei a pastilha aqui no vaso. Não tinha mostrado para vocês. Mas ficou bem cheiroso. Bem limpinho. E nada melhor, né? Que a casinha é bem limpinha. Tudo bem limpinho. Aí... Lá embaixo vai ser amanhã. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe aí o like. Se inscreve no canal. Você que não é inscrito. Seja bem-vindo. Você que está chegando agora. Meu nome é Bia Rufino. Deixe um comentário aqui abaixo. Do que você achou do vídeo. Né? Se você tem alguma coisa a falar. Algumas dicas de limpeza. Eu vou super adorar, gente. Comenta aí embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo.